Música Meu Deus! Pode subir, Nath. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Mocha reta, mocha reta! Estamos parando ali, ó. E aí, segura aquele carro, ó. Porra, né? Porra, né? Porra, né? Uma noite de enchente. Olha aí, mano, cara, ó. Fala, Feliz. Oito de março de 2010. Segunda-feira. Enchente no Caep? Tudo tem enchente, ó. Tem uma noite fria. Obrigado, Felipe. Tchau, tchau.